Música Sabe o que eu estou lembrando aqui com o Marcos Paulo? A gente vai começar o programa aqui hoje, né Marcos Paulo, aqui na AM. Estou lembrando da nossa disputa no Baile Tricolor, né, dois blocos. Ah, tem mais, tem mais. Na hora a gente fica meio estressado, mas é engraçado, né, uma delícia. Isso que faz a vida ter sentido, né, a gente lutar, brincar. E falar a verdade, pode falar o que quiser, eu estou com saudade do Baile Tricolor, porque eu me diverti. Que anima a festa nesse, a disputa, né. Disputando 100 reais de ficha de cerveja. Adorei, adorei. Bom, mas eu vou pedir licença, quero começar a tenda hoje. Vou mandar um abraço para falar em adorei para uma pessoa que eu adoro, a mulher dele que me perdoe. Adoro, sou fã, que é o Ediz. O Ediz é um fotógrafo que, onde você vai, ele está. Ele é educado, um fofo. Todos os outros fotógrafos me perdoem também. Mas o Ediz, eu fiz questão de dar um abraço. Ele filmou o aniversário da Sandra, emprestou, doou, né, cedeu a filmagem para a gente colocar na tenda. Então, ele é uma pessoa, e falou assim, olha, eu pensei em você. Olha que bacana, isso que é parceria. Ediz, desejo para você muito sucesso. Um abraço especial, é com você que eu começo a tenda hoje, tá bom? A gente se encontra por aí. Bom, e... E qual festa? A gente só se encontra em festa, né? Ediz, graças a Deus. Bom, por falar em festa, o calçadão desse, final de semana, vai ser demais, hein? É, vai ser movimentado e do barulho, né, Cida? Do barulho. Eu tenho certeza que vai lotar. Tchan, 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 tchan. Conta aí. É, a banda aqui de Mocó, que o pessoal gosta muito de blues. É. Cabeceira Brothers Band. Cabeceira Brothers Band no calçadão. Olha que delícia, gente. Então, temos um encontro marcado aqui no calçadão nessa sexta-feira, a partir? 21 horas. 21 horas. Bem desarmado, hein? Vem todo mundo pra curtir, pra ser feliz. Quem é sócio não paga nada. A bebida aqui é mais barata. Enfim, tem muitos motivos pra vir aqui, né? Com certeza. O principal? O calçadão. O calçadão. Bom, eu queria também fazer um convite pra vocês visitarem mais o Face e o site da M. O site tem tudo, né? Tem, toda a programação, tudo que rolou aqui no clube, a gente tem um mural de fotos lá. Então, é só acessar www.am.com.br. O nosso editor tá mostrando o site aí. E tem o Face também, né? Tem o Face do clube AM Mococa, que também, tudo que tem no site, tem no Facebook. Então, e a partir da semana que vem, a gente vai começar a fazer uma série de matérias pra mostrar pra vocês todos os espaços que o clube tem. Biblioteca, espaços e ações, né? Bibliotecas, quadras, escolinhas, os habituês que vêm nadar. Enfim, mostrar pra vocês, sentir o que eu sinto pela M. Um orgulho bacana e saber que a gente tem uma coisa à disposição, que tem um preço de ouro e, às vezes, a gente não valoriza. Então, toda sexta, vou falar do calçadão, continuar falando do calçadão, mas a gente vai começar uma série. Nós vamos começar por onde? A gente vai começar... Pela biblioteca? Pela biblioteca. Pela biblioteca. Porque, apesar de ser um clube esportivo, também pensa na cultura. E a gente vai começar na biblioteca porque logo, logo vai ter o prêmio Leitor do Ano. Isso, o troféu Leitor do Ano, que a Bel organiza junto aqui com a gente, aqui na diretoria, um prêmio que é super bacana, que premia os leitores mais assíduos do ano. Olha só, e tem muitos, tem livros ótimos aqui, tá certo? Ó, ano passado, inclusive, eu vou até mostrar, semana que vem, fazer a matéria completa, o Sindiclube, nós participamos das poesias do Sindiclube, saiu na revista, fomos os que mais enviamos poemas, né? É, foi um concurso literário que o Sindiclube fez, e o clube foi o que mais mandou inscrições. Mas isso vai ser pra maio. Eu só tô mostrando pra vocês como é que é dinâmico, tá? Afinal de contas, é um clube esportivo, aí só precisa ter coragem de vir fazer uma ginástica naquela academia maravilhosa. É, o clube não para, né, Cida? Então, assim, na semana que vem, a partir da semana que vem, a gente vai começar a mostrar o dia a dia do clube. O que você pode usufruir do clube, você que é sócio. Mas, por enquanto, a gente se encontra no Calçadão com... Cabeceira Brothers Band, nessa sexta-feira, a partir das 20 maiores. A semana passada eu pertei pro Marcos Paulo o que ele mais frequentava aqui, o que você respondeu? Eu respondi aqui à sala. Ah, fala que ele vem todo dia, às vezes de manhã à tarde, e acredita se quiser o trabalho dele é voluntário. Ah, mas vamos ser felizes, vamos lá? Tchim, tchim. Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover Que isso chega do clube Bye-bye, amém. Tchim.